O que vem a ser calor? Então, nós falamos do trabalho. Então, o que é o trabalho propriamente dito? O trabalho, na realidade, é você realizar algo, vamos dizer, contra uma força oposta, um movimento contra uma força oposta. Agora, o que é o calor? O calor, basicamente, ele é uma energia que é transferida em consequência da mudança de temperatura. Então, basicamente, qual é a sequência desse fluxo de calor? Então, o calor, ele é transferido da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, tá? Calor está sempre associado a uma energia que está sendo transferida, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um copinho de café, ok, quente, o que está acontecendo? Se eu deixo esse copinho de café, esse copinho de café, ele está representando um sistema aberto, ok? Então, o que é um sistema aberto? Um sistema que está ocorrendo troca de calor e troca de massa, ok? Então, por que está ocorrendo massa? Porque a água faz parte desse copinho de café e outros produtos voláteis estão passando aí para o estado gasoso, ok? Estão passando para a fase vapor, então está tendo perda de massa, mas também está tendo transferência de energia, ok? Então, o que está acontecendo? O calor, na realidade, desse copinho de café, essa energia, ela está sendo transferida para o meio, de modo que nós chegamos no equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Esse copinho de café, ele começa a resfriar e a vizinhança ao redor dele, ok? Começa a ter um acréscimo da temperatura, porque essa energia, ela está sendo transferida até que a temperatura desse copinho de café se iguale à temperatura do meio, tá? Então, basicamente, nós temos, é lógico que muitas vezes, se você tiver uma sala, né, uma sala grande, por exemplo, dificilmente você vai notar variações significativas da temperatura por conta, né, de um cafezinho ali que está exposto, tá? Mas esse seria um exemplo clássico. Então, nós sempre temos transferência, né, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Lembrando que, né, o que que vem a ser a temperatura? A temperatura, ela está medindo a variação da energia cinética, né, dos átomos ou moléculas que compõem esse sistema, tá? Então, quanto maior a temperatura do sistema, maior a energia cinética. E o que que é a energia cinética? É a energia que está relacionada com a movimentação, com o grau de agitação, ok? Dos átomos ou moléculas que compõem, tá, esse material, tá legal? Então, aqui vocês têm uma definição de calor, né? Então, se nós temos um sistema, ok, cujas paredes não estejam isoladas termicamente, né, se o sistema está mais frio que a vizinhança, a energia vai fluir da onde? Da vizinhança para o sistema, ok? De modo que a energia interna do sistema aumente. Ou se for o contrário, né, se o sistema, ok, tem mais, né, se a temperatura do sistema é maior que a da vizinhança, nós vamos ter, consequentemente, o contrário, né, transferência de calor do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. As duas coisas são possíveis, ok? Então, quando nós temos um processo em que há liberação de calor para a vizinhança, ou seja, eu tenho uma reação, um processo acontecendo, e esse processo permite a liberação de calor para a vizinhança. Exemplos, se eu faço uma reação entre um ácido e uma base, por exemplo, é uma reação que libera calor, então a temperatura começa a aumentar. Então, o que significa que houve liberação de calor para a vizinhança, ok? Então, nós temos um processo que nós chamamos exotérmico, tá? Isso nós vamos falar bastante nas aulas posteriores. O que é um processo exotérmico? É um processo que libera calor. Então, da onde vem esse calor do sistema para a nossa vizinhança. Então, se eu tenho uma reação acontecendo e a temperatura aumenta, consequentemente, houve a liberação de calor. Eu tenho um processo que nós chamamos exotérmico. Nesse processo, o que está acontecendo? A energia interna do sistema diminui e a energia externa aumenta, ok? Então, a energia interna do sistema vai diminuir porque essa energia está sendo liberada para a vizinhança. Então, a energia externa aumenta, tá? Em outras palavras, o sistema perde calor, tá? Então, exemplos de processos desse tipo, tá? As reações de combustão, tá? É um processo no qual há a liberação de calor, tá bom? Para o sistema, tá? Exatamente, esse é um dos propósitos que nós realizamos, tá? As reações de combustão. Se nós pensarmos no processo de digestão de alguns alimentos no nosso organismo, qual é a função? Liberação de energia, liberação de energia para que nós possamos fazer aí as nossas funções vitais, tá? Uma reação ácido-base é uma reação que libera calor, o meio esquenta. A dissolução de um ácido na água é uma reação, né? É um processo que libera calor. Até por isso, a gente tem que tomar, né? Nós temos que tomar alguns cuidados quando nós fazemos, por exemplo, né? A dissolução de um ácido em água. O que é recomendado? Que você tenha uma porção maior de água e você vá adicionando quantidades pequenas do ácido na água. Por quê? Quando esse ácido entra em contato com a água, libera calor, ok? Então, nós vamos ter a liberação de calor, o meio começa a ter um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura, né? Essa energia liberada começa a se dissipar por essa quantidade de água. Se nós fizermos o contrário, se eu tiver uma porção grande de ácido e eu botejar um pouquinho de água, o mesmo acontece, vai liberar calor. Só que essa quantidade, como nós temos pouca água, ok? No meio reacional, essa quantidade de calor liberada vai ser suficiente para que essas gotinhas de água que foram adicionadas entrem em ebulição e aí você começa a espirrar o material e aí, por uma questão de segurança, acaba sendo perigoso. Então, são exemplos de processos que são exotérmicos, processos que liberam calor. Depois, nós vamos entender de onde vem essa energia que está sendo liberada, tá? Essa energia está relacionada com as ligações químicas. Então, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai entendendo algumas dessas questões. Como eu disse para vocês, o meu objetivo hoje é atentar um pouquinho a essa questão consensual de calor e energia. Tá legal? Trabalho e tudo mais. Quando nós temos o contrário, ok? Quando, para a reação se processar, nós temos a absorção de calor da vizinhança, nós vamos ter um processo endotérmico, ok? Então, num processo endotérmico, só estou mudando aqui a minha imagem, para que vocês possam ver o que está escrito no material, tá? Num processo endotérmico, a energia externa, ok? E aí, do sistema, nós diminui a energia externa e aumenta a energia interna. Em outras palavras, o sistema ganha ou absorve calor, ok? São reações, são processos que só ocorrem se for fornecido energia. Então, aquele exemplo que eu dei, que é a decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, para que ele possa sofrer decomposição, é necessário aquecimento, é necessário fornecer calor para o sistema, porque o processo é endotérmico, ok? A conversão, por exemplo, de hematita, né? Que é o óxido de ferro 3 em aço, né? Ou em ferro metálico, também é um processo que requer calor. Ou seja, a reação não vai acontecer se não for fornecido energia, tá bom? Existem algumas substâncias, por exemplo, que quando você dissolve em água, essa dissolução é endotérmica. Então, você começa a observar que a temperatura do sistema, ela resfria, né? Fica mais gelado, tá? Você consegue, começa a observar a diminuição da temperatura do sistema, tá? Então, dá um exemplo bem clássico que envolve as duas coisas, né? Se eu quero fazer com que a água entre em ebulição, o que eu preciso fazer? Eu preciso... é lógico que dá para fazer de outras formas, mexendo com a pressão. Mas, supondo que a pressão está constante, para que a água entre em ebulição, eu preciso aquecer. Eu preciso fornecer energia. Então, na realidade, a passagem do líquido para o gasoso, né? Dando um exemplo aqui da água, é um processo endotérmico, que só ocorre se for fornecida energia, ok? E o contrário, ok? Para que eu tenha, né, o gás se transforme num líquido novamente, eu vou ter um processo exotérmico, ok? E isso é um fenômeno físico, mas eu também aplico isso em fenômenos químicos, em reações químicas. Então, nós fazemos diversas reações químicas que liberam calor, ok? E, em contrapartilho, também, muitas reações químicas que são de importância, tanto do ponto de vista industrial como para a sociedade, e só ocorre se for, digamos assim, fornecido calor para o sistema, tá legal? E, em contrapartilho, ok?